E aí, claro, conforme eu fui estudando, eu falei, caramba, calma, isso aqui não é a religião, isso aqui é a religião do Shakespeare, isso aqui é a religião do Santo Amarillo de Aquino, do Dante Alighieri, do Pascal, cientistas do passado, Lemaitre, que foi o pai da teoria do Big Bang, Mendel, que foi o pai da genética, muita gente não sabe, a teoria do Big Bang foi proposta por um padre, a genética foi por um frade, o Mendel era um frade. Então você vai vendo grandes cientistas, grandes filósofos, grandes músicos, o que seria a música do Bach, Mozart, outros sem Deus como um ponto central, até eu falei, o próprio Tolkien que a gente falou, a lista vai embora, eles falaram, esses grandes homens do passado acreditavam em alguma coisa, e claramente não era só a historinha que eu ouvi para dormir, claramente tem algo mais profundo aqui. E aí, aquilo que a gente está falando do bem, conforme você vai crescendo na coisa do bem, você fica, cara, tudo bem, eu percebo claramente que tem um bem e tem um mal para o homem, mesmo que o cara fala, não estou entendendo o bem metafísico, mas o cara já percebeu que tem um bem e tem um mal, e você imediatamente faz a pergunta, qual é a origem desse bem? Qual é a origem? Por que que tem um bem? Por que que a sua vida pode melhorar ou pode piorar? Por que que existe coisas que são belas e coisas que são feias, entendeu? E aí você vai falar, ah, mas bela e feia é subjetiva. Tudo bem, tem um grau de gosto forte, eu sei a diferença entre o rabisco que eu fiz e a música do Bach, entendeu? Eu sei que tem um negócio ali, sabe? Eu sei a diferença entre a cachoeira e o negócio que eu inventei agora, sabe? O mundo tem ordem, tem harmonia, o triângulo, sempre os exemplos do triângulo, a galera até me zoa, mas o triângulo é um negócio que se impõe na sua frente, porque você desenha desgraças do triângulo, os ângulos internos do triângulo são 180 graus sempre, você pode ficar desenhando 60 triângulos e falar, cara, eu não criei esse negócio, esse negócio apareceu para mim. E essas coisas que são boas, também eu não criei esse negócio, eu achei essas coisas, eu encontrei, eu não inventei, eu não te inventei que fazer exercício faz bem para a saúde, eu descobri. Eu não inventei que o triângulo tem uma soma de 180 graus, eu descobri, eu não inventei que A é igual a A, eu descobri isso. Qual é a origem dessa ordem? E aí a ética não vai te dar a origem dessa ordem, entendeu? A ética per se não vai te dar. Então agora você é obrigado a olhar para outros estudos, eu falo, caramba, vamos olhar para a natureza, para tentar entender a origem. E aí se você olhar até na natureza atualmente, na ciência, você vai chegar em coisas muito interessantes. Todo mundo da neurociência, todo mundo da ciência, que foi uma pira que eu entrei também, meu mestrado em parte foi sobre método científico. Comecei a entrar na ciência. Só que a ciência, ela não trata como objeto da existência de Deus. Por quê? Porque sequer faz sentido a pergunta, porque a ciência trata, não só a ciência trata. Porque o método científico, ele precisa ter, você precisa ter uma capacidade de fazer experimentos, de acompanhar esses experimentos. Você vai induzir a partir de certas, você formula uma hipótese, você depois vai ter que validar essa hipótese, vai ter que testar ela. E aí você vai induzir um resultado, você pode até induzir uma lei geral. Mas você vai estar sempre vinculado às premissas das quais você partiu, aos seus instrumentos de análise, às consequências que você vai ter. Então não é que o método científico é errado, pelo contrário, na verdade o método científico é fantástico. No entanto, o escopo dele é limitado, você tem um escopo do método científico, você não consegue. A pergunta, assim como o método científico, o método científico não serve para te falar o que é o certo e o errado. Porque o objeto não faz sentido. Falar, cara, vou fazer aqui um experimento científico, Igor, para te falar o que é o certo e o errado. Não casa direito, entendeu? Não tem um experimento do heroísmo. Não tem um experimento do cara que entra em um prédio em chamas e tira uma criança. Não tem como... Da maternidade. Porém você fala, ah, matei na biologia, maternidade. Não, beleza, mas... Pô, tem algo a mais, tem o amor da mãe pelo filho, que mesmo que você fale um negócio biológico, transcende, não se explica. Então, a ética não pode ser reduzida ao método científico. A pergunta nem faz sentido. A beleza que a gente falou. Qual que é o método científico para falar que bar é mais bonito do que se eu começar a gritar, que agora... É claramente é mais bonito. No entanto, eu não sei qual é a... Não é a ciência exata. Não é assim que funciona. Então, o método científico é... Ele não consegue me dar a resposta sobre qual é a origem do bem. E ele não consegue me dar a resposta sobre... Sobre Deus existe sim ou não. Não consigo pegar um microscópio e falar, cara, Deus existe. Não, sim, olhei aqui a... O negócio. E aí quando você fala que fala, pô, isso aqui está fora do escopo da ciência. Não é nem que a ciência desprova ou prova. E eu acho que muita gente argumenta errado nesse ponto. A minha leitura. Tem muita gente querendo usar a ciência para provar que Deus existe. Novamente, eu não vejo isso um problema, que se tente. Mas eu não acho que a pergunta é nessa linha. Porque a ciência não vai... E também você não vai conseguir o contrário. Você não vai conseguir nenhuma coisa nenhuma. Você vai pegar, você vai ficar falando de física, de biologia infinitamente. Eu não acho que ali você vai encontrar a resposta que você está procurando. Por quê? Aí a filosofia foi me mostrar. Fala, cara, para além da física, para além do estudo, existe o estudo da filosofia mais pura. Que é o que se chama da metafísica. E foi ali que eu achei a primeira prova da existência de Deus. E a discussão se Deus existe. Então entende como eu fui migrando de ciência. Falei, cara, ética, o certo e o errado. Está relacionado? Sim, porque eu quero saber a origem. Mas você repara que a gente foi avançando na ética bastante aqui, sem necessariamente entrar em Deus existe ou não. Embora a gente chegue a um momento que fala, cara, qual é a origem desse bem? É. E pô, como é que você faz? Porque assim, você chegou, você foi lendo tudo isso aí, chegou à conclusão que Deus existe. Sim. Daí você começou a procurar qual que era a religião que estava certa. Sim, sim. Qual é a métrica para você avaliar qual que é a religião que está certa? É, eu acho que eu posso falar como que eu cheguei na conclusão que Deus existe e depois a gente entra nisso, né? Porque senão vai soar um pouco louco, né? Porque o cara saiu e falou, não, Deus claramente existe, né? Óbvio. Agora vamos ver se eu viro hindu. É um pouco... É, porque eu não sei... Sabe o que eu quero? Eu quero mesmo entender. Sim, sim. Porque, porra, eu acho que Deus existe. Sim. Mas a minha relação com isso que eu acabei de falar... Sim, sim, é pouca. É assim, exato, é pouca. É tipo, cara, deve existir. Talvez eu seja muito diferente da minha. Cara, deve existir. Meio que tem uns caras que manipularam muita coisa no meio do caminho. Melhor continuar tocando a minha vida. É, eu não consigo te afirmar que Deus existe, mas eu também não consigo te afirmar que Ele não existe. Então, eu não sei, mas se eu tivesse que postar uma graninha, eu apostava que existe. Sim, sim, sim. E aí, se Ele existe mesmo, é assim, meio que a gente já é pequeno pra caralho se Ele não existe. Se Ele existe, a gente não é porra nenhuma. É, mas a gente ser pequeno é tudo uma questão de ponto de vista também, né? Afim, você é pequeno pro cosmos, mas você não é pequeno pra você. Não, beleza, mas assim, eu sou pequeno pra Deus, assim, eu sei. Ah, tem lá toda aquela parada que Ele nos ama, que a gente é feita a imagem dEle, não sei o quê. Mas, pô, se a gente imaginar que existe a possibilidade dEle ser... DEle, pô, criou e rola e, tipo, passou um segundo desde que Ele criou. Ele nem tá ligado, entendeu? É, um pequeno problema da não-religião ou... Ah, não. Então, vamos ignorar se Deus existe. É que, primeiro, as pessoas... O Chesterton falava uma coisa muito correta. Chesterton foi um grande escritor inglês, né? Que se converteu também. Saiu de ateu. E o satélite... Ele está dentro ou fora desse universo, cara? Eu vou chegar, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Calma que a gente vai guardar tudo. O Chesterton falava assim... Gostei do sorrisão, eu acho que você... É, deixa eu chegar. A gente passa tudo. Chesterton falava uma coisa incrível. Ele falava, olha, quando o homem deixa de acreditar em Deus, não é que ele para de acreditar em tudo. Ele começa a acreditar em qualquer coisa. E aí eu te falaria sobre... Foi o começo da minha jornada. Cara, o homem moderno cultua tudo o que existe no planeta. Cultua o dinheiro. Cultua a ideologia. Aliás, eu falaria, não existe Estado laico. Eu falava, pô, existe Estado laico. Eu falava, cara, não existe Estado laico. Todos os Estados modernos têm religião civil. Você cultua o Kim e o Sam, que tem a cara dele lá, e você tem que fazer reverência. Você cultura lá o progressismo. Você cultua a cara lá do Mao Tse Tung. Não tem um Estado que não diviniza, de alguma maneira, alguma coisa material. Mais ou menos como no Império Romano, quando você exclui Deus da jogada, o Imperador vira Deus. E isso eu vejo claramente. Então, o que eu te diria? O homem moderno tem muito mais falsa religião do que não religião. Ele começa a migrar para falsas religiões, para idolatria. Idolatria é tomar como Deus uma coisa que não é Deus. E isso, no mundo moderno, eu diria que está em alta total. Então, isso já é um malefício de você não olhar para a religião de maneira séria. Porque é meio que assim, cara, você pode achar que você não tem religião. Mas quando você vai caçar o cara, você vai ver o cara cultuando uma lista de coisas bastante grande. Tá, estou pensando em mim aqui agora. Sim. Porque eu não tenho uma religião. Sim. Eu não acho, para a minha vida, e eu não estou falando para ninguém, estou falando para a minha vida, não considero importante. Mas eu conheço pessoas que eu vi sendo transformadas pela religião. Sim, sim. E diferentes religiões, inclusive. Então, eu estou pensando aqui, Maria. Porra, então será que a energia que você, por exemplo, está direcionando para uma religião e eu estou direcionando para outra coisa? E eu acho que não, cara. É, não necessariamente, veja, você individualmente está cultuando necessariamente uma ideologia, não sei o quê, mas que o mundo moderno está fazendo isso é meio... Não, isso daí a gente não tem nem... Porque perder tempo conversando sobre isso, né? Porque as pessoas estão cultuando o prazer, o dinheiro e ideologia política, isso para mim é óbvio... E para tu, qual que é o mais assustador? Sei lá, talvez a mistura dos três, né? Talvez quando combina os três no mesmo cara, é o mais assustador, é a psicopatia... Eu acho que a ideologia política tem sido o nosso principal fantasma, cara. Cara, talvez há 200 anos no Ocidente, talvez há 200 anos. Porque a galera lendo a história fala que a Revolução Francesa foi muito legal. Cara, era fila de criança sendo morta, né? O maluco se vestiu de deus grego e começou a proclamar o mestre do calendário. Conta uma história que o Rubens Pé acreditou que uma mulher estava grávida dele. Mas não dele, ele grávida de uma mulher, tipo, dele. Ele ia reencarnar no filho da mulher, entendeu? Nossa! Quantos genocídios não teve no século XX? Cara, o culto insano desse, o que a gente chama de um gnosticismo, né? Que é uma religião, um gnosticismo político, né? Que é o quê? Você acredita que vai ter um paraíso aqui na Terra. Para quem quiser saber sobre o que eu chamei de gnosticismo político, ele tem um autor chamado... Ele fala de religião política também, né? Chama Eric Weiglin, é um autor muito interessante. E ele fala, cara, você criou uma escatologia terrena. Tem os puros, tem os culpados e tem o paraíso aqui na Terra. Você vai matar os caras que são impuros e você vai ser o puro. E você vai trazer esse paraíso na Terra e agora tudo vai ser maravilhoso. Então, em certa medida, eu acredito na religião tradicional porque eu sou cético demais para acreditar na religião social, entendeu? É, faz mais sentido para mim ter uma vida depois da morte. O paraíso depois da morte consegue acreditar. O paraíso aqui na Terra, eu não consigo, entendeu? Ou a ideia de que o homem vai ser perfeito na Terra, zero possibilidade. A ideia de que o homem pode ser santo... Eu entendo que o homem pode viver uma vida muito melhor do que as pessoas tomam como possível. Então, eu entendo que é possível santidade no mundo. Mas a santidade no mundo... Mas não como regra, né? Não como regra. Em certa medida, ela já vai viver para outra vida, sabe? Mas enfim... Então... Viver se preparando para o que vem depois? Para o que vem depois. Puta, eu acho com todo respeito... Eu acho um pouco de desperdício, cara. Tem tanta coisa que Deus colocou aqui para a gente experimentar. E os caras não experimentam por causa de uma série de dogma e tudo mais. Não, mas eu acho duas coisas sobre isso. Um, eu acho que uma visão saudável, equilibrada, vai te levar a buscar a excelência aqui na Terra, inclusive. A gente pode falar depois sobre os hábitos. Mas eu sou um grande entusiasta das pessoas viverem uma vida do ponto de vista material plena. Eu não acho que não deveria ser assim. Então, inclusive, eu diria que os bons hábitos que são fomentados são hábitos que vão melhorar a sua vida do ponto de vista material. A minha visão é a visão mais aristotélica. Ela sempre parte do material para o espiritual. Ela não é a visão Gasparzinho, que tem um mundo espiritual que você deveria largar o mundo material para vivê-lo. É uma visão que a gente chama mais aristotélico-tomista. Ela é mais focada partindo do material. Exemplo. Eu defenderei que uma vida plena envolve você fazer exercício. Você lutar. Eu sou um entusiasta de jiu-jitsu, por exemplo. Você desenvolver capacidade de guerreira, capacidade de lidar com pressão. A família, filhos, uma vida forte. Nesse sentido, empreendedorismo. Eu tenho uma empresa de formação de empresários. Eu tenho duas empresas. Uma empresa que é a Filosofia do Zero. Que é basicamente um curso de filosofia desde o começo pedagógico. E eu tenho uma outra empresa que é só a formação de líderes. Formação para empresários. Porque eu acho que empreendedorismo, trabalho, essas são as coisas mais fortes do homem. Aliás, a gente falaria que a visão mais saudável para a religião é você querer santificar o seu trabalho. Em outras palavras, não é você querer largar esse mundo porque eu vou ser santo e tal. Não sei se você seja um monge. Cara, eu admiro demais o trapista. Se você for um monge trapista. Mas mesmo um monge trapista trabalha o manual. Estuda. Então, é engraçado. Faz cerveja, entendeu? Faz umas baitas de umas cervejas. Então, a vocação do monge é uma vocação muito específica. Para a maioria dos homens, eles têm que se santificar no trabalho deles. Eles têm que viver uma vida plena no trabalho. E eles têm que viver uma vida plena cuidando da família, cuidando das coisas do mundo. Do corpo deles e das coisas do mundo. Então, eu descartaria fortemente a ideia de que para viver uma vida religiosa, você tem que largar esse mundo. Eu diria que essa é uma visão não saudável. Mas é meio que... Vamos lá. Pelo menos assim. Existem vários sacerdotes de várias religiões que precisam viver uma vida de... Ah, bicho. Você fala o quê? Tem pessoas com vocações específicas que vão ver a vida de entrega.